Olá! Eu sou o Felipe Pilar, sejam bem-vindos para a gente... Galera, é o seguinte, eu tô triste. Hoje é um vídeo triste. Hoje é um vídeo... Daqueles daily vlogs pra eu mostrar pra vocês aqui a minha vida e o meu cotidiano. E hoje a gente vai falar de um assunto que todos vocês estão comentando nos últimos dias, que é a mudança do Lucas da Netoland. A saída do Lucas Neto da Netoland e como vai ficar a minha vida, a nossa vida, a partir de agora. Então eu tô aqui, vou mostrar pra vocês. Tá ali a Bruna. Ela falou que não queria aparecer porque ela falou que tá com cara de mendiga. Amor, você tá linda. Você é linda de todo... Eu falei que eu tava com cara de mendiga. É, no caso foi eu que falei, mas não é, tu tá com cara de mendiga, você é linda. Mas ainda você acha que eu tô com cara de mendiga? Não, eu acho que você tá linda maravilhosa de pijaminha. Diferentemente do que eu posso dizer desta poia. Tu ouviu isso? Tu ouviu o ponto que ele deu? Ele soltou o pum? É. Bruno! Eu não soltei pum não, foi edição. Amor, eu vou lá visitar o quarto do Lucas agora e eu vou ver o que que vai acontecer, o que que eu vou fazer agora com o quarto do Lucas, tá? Amor, olha só, se tiver coca você pode roubar uma pra mim. Tá, dá um beijo. Obrigada. É, ela não falou coca, tá gente? Ela falou bebida gaseificada sabor cola. Que a coca não me paga, amor. Ah, tá. Deixa que eu filmo que eu preciso edificar meu salário. Tá bom. Bom, gente, como vocês sabem, nos últimos dias eu gravei um vídeo aqui pra vocês invadindo a nova casa do Lucas Neto. Eu acho que vocês devem ter visto. O vídeo teve muita visualização. E o que todo mundo tá falando é o que que eu vou fazer agora que o Lucas não mora mais na Netolende. Pra onde eu vou, o que que eu vou fazer. Então, eu acho que é legal, pra simbolizar esse momento, eu abrir o quarto do Lucas e mostrar o que que a gente vai transformar o quarto dele, o que que a gente vai fazer e qual vai ser essa nova etapa da nossa vida. Primeiro lugar, a saída do Lucas... Ai, ninguém liga. A saída do Lucas acarretou no seguinte. Aqui é o meu cenário, como vocês sabem. E aqui era o quarto de brinquedo do Lucas. Que agora não é mais nada. Exceto um outro... Não, não mostra isso aqui não, hein. Quase mostrei. Não mostra isso aqui não. O Lucas saiu, o quarto de brinquedo acabou. E a gente tá transformando num cenário de croma, onde a gente vai criar quadros novos, a gente vai fazer coisas novas aqui pra vocês e eu tô ansioso pra mostrar. E vamos agora lá pro quarto dele, né, pra ver o que que foi que a gente transformou, vamos sair pra aqui. E o que que vai acontecer. O que foi, maluco? E aí? O que que tá fazendo? Jogando Pokémon. Tu tá jogando Game Boy? Ô, lá vem você com a câmera. O que que é isso? Game Boy, Pokémon. Tu tá jogando Game Boy, mulher? Caraca, isso não existe. Aham, Pokémon Silver. Que que é isso? Tá, tira aí, tira aí. Fala aqui rapidinho. O que que foi? Eu quero saber. Tira o som, diabo. Como é que tira o som disso? Calma, filho. É só fazer isso aqui, ó. Olha a quantidade de card que você tem aí, cara. Eu tava separando. Pra quê? Porque eu vou batalhar. A gente tem que jogar isso. Sim, só escolher o deck aqui. Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô gravando um vídeo pra falar... Aposto que é Tente Não Rir. Não, senão não estaria aqui, né? Aposto que é React. Não, também não. Eu faço vídeos ali de Tente Não Rir e React, palhaço. Eu quero saber... Aposto que é clickbait. É clickbait. Tudo bem. É clickbait? Tá óbvio, sempre é. Mas o que que é o vídeo? Porque eu quero saber que história é essa de que você se mudou da Netoland. Que me mudei da Netoland? Tá todo mundo na internet falando que você se mudou da Netoland, que você não mora mais aqui, que agora tá mudando tudo. E eu queria saber por que você se mudou da Netoland. Sabe que eu nunca vou me mudar da Netoland? Por quê? Porque levar esses adesivos aqui vai ser impossível. Por que que você transformou o seu quarto? Sério? O seu quarto parece que a gente, tipo, entrou na garganta de um... do Bruno da Disney. O Bruno deu a volta e do nada apareceu um cachorro. Gente, vocês ficaram achando que o Lucas tinha se mudado? Só que em nenhum momento, em nenhum vídeo, a gente falou que o Lucas não morava mais aqui. A única coisa que a gente mostrou foi a nova casa do Lucas. Qual que é o problema? Não pode ter duas casas? Pois é. É a minha nova casa, só que lá eu uso mais pra gravar. E aqui eu moro. Lá é o estúdio do Lucas, que é o escritório do cavalo. É onde ele vai criar todo o conteúdo dele. Mas ele tá no meu, né, no meu. Ele continua morando aqui na Netoland. Nós continuamos morando juntos. E nada mudou, os cachorros continuam aqui. Tá todo mundo feliz e contente. Eu também. O Bruno continua lá embaixo. Ah, eu vou falar a verdade aqui! Qual a verdade? O Felipe me tirou o quarto de brinquedos. Ah, não tirei nada! Eu não tirei... Aí eu tive que me mudar. Oh, meu Deus, o cavalo! O cachorro tá louco. Aí eu tive que me mudar. Oh, meu Deus do céu! Gixi! Parou, meu Deus! Minhas cartas, Gixi! Meu Game Boy! Meu Deus, ela é muito louca, cara! Meu Deus, arranhou a tela do Game Boy. Gente, o Felipe, ele queria outro estúdio e pegou o meu quarto de brinquedo pra ele. Não, é verdade. Aí eu tive que me mudar. O Lucas precisava de um espaço maior pra gravar. Aí ele falou, vou pegar uma casa nova. Falei, bacana, legal. Dá o estúdio de brinquedo pra mim, pra eu poder construir aqui um estúdio novo pra mim. Então vem coisa nova por aí! Com certeza! Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal do Lucas e no canal Irmãos Neto também. Que tá quase batendo 10 milhões. E tem muita coisa legal saindo, muito vídeo criativo, muito vídeo muito diferente saindo pra vocês. Eu prometo que vai sair muito conteúdo e a gente continua junto, morando junto, assistindo tudo junto. Fazendo tudo junto. Eu posso dar uma sugestão? Fala. Vocês batalharem Pokémon porque o vídeo tá com 7 minutos e a gente precisa bater 10 pra poder ter AdSense. Ô, Felipe, olha só, grava, vamos gravar no seu canal jogando Pokémon. Boa! Tá bom. Deixa muito like aqui, gente. Tá, se tiver muito like a gente joga Pokémon. Olha o Magma! Vamos escolher uma carta pra ver quem ganha? Eu ganhei o Magma. Fecha a porta ali do quarto. Vamos escolher, vai. Pega uma carta, vamos ver quem vence. Escolhe uma. Ganhei. Peraí. Já ganhei. Peraí. Quem tu pegou? Oh! Oh! Quem era o outro? Hum. Que que é isso? Driflão. Driflão. Que que é isso? Ele é um balão fantasma. É, Pokémon fraco. Tá, mostra aí qual é o seu Pokémon. Um, dois, três e... Kengascaaam! Oh! O Kengascaa é brabo, hein? E você pegou quem? Brava Loom! Oh! Briga de dois Pokémons, um normal e um de pedra. Mais um, mais um, eu adoro isso. Vai. Eu posso mostrar o meu? Ah, você pegou virado aqui, né? Oh, que isso, cara? Olha o Entei. Beba o Entei, né? Ah, é a carta da Lugia, mané. Cala, Lucas, por que que tem Lugia? Por que que você tem o Entei? Carta do Entei? É, porque eu jogo Pokémon. Olha que cartão. Vamos falar de cartão? Eu não vou falar de fichários. Que que é isso? É cartão que você quer? Que isso, cara? Isso é coisa de colecionador. Caraca, mano. Isso é um cartão mesmo. E aqui são cartas raras. Jesus! Jesus! Eu tô impressionado, cara. Agora a gente tem que jogar, porque não adianta você ter e não fazer nada com isso. Sim, tem muita carta. Mas muita mesmo. E sabe o que é legal? Essas cartas que estão separadas aqui, que a gente brincou agora, são as que eu ganhei nos meus shows. Nos meus shows, as crianças levam cartas de Pokémon pra mim, porque sabem que eu amo. É, é isso aí, Bruno. Ó, o teu jornal da Lugia tava aberto, hein? Caraca, moleque, tu transformou teu quarto num apartamento, cara. Isso é o quanto o Lucas não gosta de socializar na casa. Ah, eu gosto, sim. Ele transformou num apartamento o quarto dele. Tem sorvete? Tem gelo, sério. Ô, Lucas, você tá me decepcionando. Tá precisando fazer compras. Não, eu não como sorvete, eu como isso aqui. Isso aqui é bom. Uou! Minha janta. Caraca. Bom, eu agora vou jantar com a Bruna, porque a gente tá comemorando hoje um ano e cinco meses de namoro. E aí ela preparou um estrogonofe pra gente, eu vou lá comer com ela. E comigo? Mas... Bruna, vai dormir. O importante desse vídeo era, não acredite em mentiras e boatos, tá? Não esquece disso. A gente não tá separado. Não teve briga. Eu vi vídeo que a gente brigou. Que você... A gente brigou. Aí você saiu. É, por isso que eu me mudei, me mudei. É, se mudou. Não, gente. Tem uma coisa que nunca vai acontecer. É uma briga séria entre Felipe e eu. Tirando ontem... Vou falar isso agora. É. A gente foi jogar um jogo... É entre eu ou entre a mim? Entre mim e o Felipe. Entre mim e o Felipe. Se eu quiser botar o burro na frente e botar Felipe... Entre o Felipe e eu. Felipe e eu. Então eu falei certo. E aí a gente foi jogar um jogo do Game of Thrones de RPG, de tabuleiro e tal. Nossa senhora. Nossa senhora. O Lucas nem me respondeu mais no WhatsApp, Felipe. Meu Deus do céu. O Lucas terminou o jogo jogando as cartas na mesa. Vamos embora! Jogou você, Bruno, Otávio e Gabi, pra me vencer. Só porque eu era o melhor no jogo. Ah, pelo amor de Deus. Então galera, se inscreve no canal. Não acreditem em boatos, tá? Porque se um dia acontecer alguma coisa, vocês vão ser os primeiros a saber. Olha o que que o Lucas tem. Caraca! Eu queria mostrar meu volante pra vocês. Olha que legal. É de verdade, gente. Eu quero jogar isso. Aí, esse pelo menos você pode dirigir, Felipe. Gameplay, gameplay pra você fazer. E aí eu posso dirigir. De verdade. Uou! Lembrei de uma coisa. Não fecha o vídeo não. Tem um jogo que você tem que fazer gameplay. Tá, esse aqui já vai ser um. Cadê meu celular? Esse jogo aqui você tem que fazer gameplay, sério. Gente, faz ele fazer gameplay porque é um jogo que deixa um pouquinho irritado, sabe? Qual? Se chama Color Horror Rod. O que que ele faz? Meu recorde é 19 mil. Tá. Esse é o meu objetivo, bater seu recorde. Isso. A gente tem uma... Caramba, esse vídeo vai ficar muito incrível. Por quê? A gente tem uma bolinha vermelha e a gente tem o caminho. A gente tem que pegar as bolinhas vermelhas. Tá vendo? Só que a gente muda de cor, olha. Fui pra amarela. Virei amarela. Muito fácil. Eu tenho que pegar amarela. E agora eu tô pegando as amarelas. Opa, eu virei verde, ó. Virei verde, tem que pegar as verdes. Não pode esbarrar na outra cor. Virei vermelho. Muito fácil. Felipe. Gente. Teu recorde foi qual, Lucas? 19 mil. 19 mil. Ô, Felipe, tá falando que foi fácil. Eu quero muito você bater o meu recorde. Moleque, você jogou esse tempinho, deu 20 pontos. Você fez 19 mil. 19 mil. Eu joguei durante uns 20 minutos. Tá desafiado. Eu vou jogar. Vai ser o vídeo de amanhã. Calma, não faz promessas que eu não sei se... São os horas da noite. Não faz promessas que eu não sei se eu vou cumprir, tá? Eu quero muito ver você bater no meu recorde. Tá bom. Então, ó. Se inscreve no canal. Irmãos Neto. Fica legal. E Lucas Neto. Tamo junto, galera. Beijo. Valeu. Tchau.